I work it out, I work it out And I'll be somewhere that you need me And I'll be holding my breath Waiting for you to show Já tamo aqui, vamos lá, vamos lá e me subiu, que você já fez a missão Então, ainda Oh meu Deus Gostou? Tá, tá Não sobrou nenhum lamen Não, sobrou Um sete mais cinco Mais nove Doze? Então me lança uns, eu que vou batalhar contra o frango Eu só tenho dois Mas você me deu três Aí, agora sim Boa, agora tenho sete Demorou, vamos lá Felipe, depois daquele treino que a gente fez Depois de comprar os lamens também com o gordão no lamen Agora só resta a gente ir lá no frango Você lembra o que era? A barbearia, sei lá, o shopping dele Sei lá o que ele tem, velho Mano, não muito Vamos procurar, calma aí Eu lembro, mas não vindo daqui Eu acho que é pra cá Quase certeza que é, não, não é por aqui não Por isso que eu corto o cabelo lá todo dia É, é isso que você corta o cabelo lá sempre Não, eu corto todo dia mesmo Tô falando sério, cara Ah, é nessa reta aqui, achei Ah não, pera, eu só tenho uma volta Não, então é nessa reta, é perto do gordão do lamen Só que vai pra frente Calma aí Acredito eu que não É, também acredito eu que não Ué, onde é que fica a barbeira daquele dasarento? Siga nas mãos, siga nas mãos A gente tem que ir lá, mano Vai, fala aí A gente tem que ir lá, velho, pra desafiar ele Ah, verdade, pra cá Eu tinha me esquecido Ah, é aqui, não é? É aqui, é aqui Vamos ver É aqui Ué, mas parece que não tem ninguém, ô Felipe Será que dá pra gente entrar, velho? Mano Tenta aí, aperta o botão Mas não tem ninguém, tem um negócio que eu faço Ok Porque o que importa, primeiramente, eu respeito, tá ligado? Ah é, realmente, não tem ninguém O que será que tem aqui embaixo, hein? Que ele vive falando Ele acha melhor a gente não ir, velho É, a vontade é, vontade dá, mas Dá, deixa pra lá Será que tem alguma coisa aqui dentro desses negócios aqui, desses fornos? Não Eu queria saber, porque tem forno aqui, cara O que será que ele cozinha, mano? Por que também tem dois andares? Ah, vamos lá, vai Pelo visto ele não tá aqui Então significa que ele deve estar em outro canto E se... Ô, vem cá Vamos... Vamos treinar, então Enquanto ele não tá aqui, aproveitar Ele deve estar fazendo algum tipo de coisa Ganhando algum tipo de dinheiro E outra, se a gente ganhar dele, Felipe Você tá ligado quanto que eu vou ganhar dinheiro, né, velho? Dinheiro pra caramba, moleque Vai dar pra comprar muito lá, meu irmão Que eu apostei com ele, foi quanto? Você lembra? Foi... Acho que foi TP, né? E dinheiro, não foi? Acho que foi... Sei lá Acho que eu me lembro E foi só dinheiro Foi só dinheiro? Eu não lembro quanto dinheiro foi Só money Ainda falei Você lembra como se pegou, cara Pra que TP, mano? Se eu tiver uma BMW Uma Ferrari Olha, mano Cala a boca e vamos Vai, vai Fica quieto e vamos Vamos treinar Vamos aproveitar que ele tá aqui Ah, o treino é aqui na frente Vem cá, me segue Vamos aproveitar que ele tá aqui Tá chovendo Pelo menos lá no treino é tudo coberto Então, a gente treina um pouquinho Depois a gente batalha contra ele, velho Vamos lá Ah, mano Mas ele é muito, meu amigo, velho Por favor, não machuca tanto ele Que tipo assim Ele corta meu cabelo, tá ligado? Cara, ele é um Ryuga Mano, ele corta meu cabelo, velho Ué Mas E aí? Ué, tu tá aqui? Tá fazendo o que aqui? Esperando a nossa batalha aí Vai correr? Ué, você tava aqui O que você tá fazendo, Felipe? Beijando o pé dele Eu sou muito fã desse cara Gostou, né, né? Sei lá, eu fico meio que sem palavras Ele fala tanta besteira Que eu já começo a ignorar a maioria Eu tô pensando Eu tô pensando em deixar ele preso Ninguém junto Se nunca mais soltar, sabia? Não, não faz isso não Não faz isso não Dá um talento aqui, ó Talentão? Lançar a braba? Sim Meu Deus do céu Não, mas agora é hora de batalhar É, vamos lá Olha só Ô, frango Quanto que a gente tinha mesmo combinado na nossa batalha? É, quanto? É, você lembra? Eu não me lembro Eu treinei bastante Então, também não me lembro Então vamos fazer assim Vamos fazer uma nova aposta, então Ó Se a gente ganhar A gente te dá 100 rio 100, tá ligado? 100, 100 Se você ganhar Você dá pra nós 100 Ah, pode ser Não, eu queria dizer Se a gente ganhar Você dá 100 Se você ganhar A gente dá pra você 100 rio Ok Tudo bem Então vamos lá Preparado? Moleque Eu treinei bastante, hein Eu treinei bastante Agora eu tô forte Eu já sou forte Eu treinei bastante Meu genjutsu agora Sabe como é que vai vir, né? Vai vir forte Não vai ter pra Não vai ter pra Biakugã nenhum, não, viu? Todo mundo sabe que Sharingan é bem melhor Vamos lá, ô Felipe Oi Você faz as contagens? Demorou Vai lá no meio, então Você tá tão fofinho assim Cala a boca Vai logo fazer a contagem Você é muito bobo, velho É, mano Vai fazer a contagem, vai Você vai ver Ô, calma aí Joga Joga esse negócio aqui Pro alto Quando você contar Até o 3 Pra gente ter certeza Que vai estar valendo Tem que ser uma batalha justa É, mas tem que ser uma batalha justa É, a única coisa que eu tinha Pra ele tacar pro alto Eu não vou dar pra ele uma conai É Vai, vamos lá Vai Três Dois Um 2,9 Vai Vai, vamos lá Bora Nossa senhora Nossa, eu vou Ah, verdade Calma, meu negócio de foco É, eu treinei, moleque Eu treinei, moleque Tá achando que é o quê? Tá achando que só você é forte aqui? Eu não tô sem chácara Eu treinei pra isso também Eu treinei pra Eu treinei pra Tancar os seus tapas Como assim? Você tá segurando meu ataque? Claro Eu treinei pra isso Eu treinei pra Eu treinei pra Acabar com seus ataques, velho Toma Eu só tenho que Eu só tenho que Caramba, caramba, caramba Caraca, mas tu tem muito desse, velho Eu tenho? É, eu conversei com o gordão O bom é que você não me dá dano Eu posso Eu posso Eu posso batalhar com você Sem usar meu sharingan Vamos lá Vem Vou te humilhar Vou mostrar que o Ti É bem melhor do que Ryuga Um Ryuga aposentado Lembrando, né? Ah, meu Deus Não conseguiu fazer nem eu comer Um macarrãozinho até agora, velho Tô com meus lamentudos aqui Só te arrebentando com a kunai Vai tomar só kunai Você não consegue me acertar, né? Que pena Parece que você não tem também Todos os ataques do Ryuga Eu sei que você era mais forte, ô, frango Eu tô aposentado, cara Esqueceu disso? É, tá aposentado Mas tá péssimo de porrada também, né? Caraca, o Ni Agora pede pra ele cortar um cabelo Pra você ver Ah, meu Deus Vai, vai, vamos É verdade, ele manda muito Cala a boca, Felipe Eu tô batalhando Ah É difícil Eu imagino pra mim também Você não tá sendo derrotado E eu não vou ficar usando muito Meu sharingan também, não É, vamos É, óbvio Não preciso dele Pra ganhar de você Eu posso ganhar de você Sem usar meu sharingan Ai, caramba Não tá dando mais Não tô aguentando mais Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Caraca Desativou Nossa senhora Ah, moleque Tô mudando agora? Já tá correndo, né? Não, tô tentando Shuriken também posso tacar, pô Tô tentando te acertar Shuriken, isso sim Toma Boa Tava recarregando minha estamina Agora eu te acerto Agora eu vou precisar de você com tudo Ai Já era Nossa senhora Mano, tu tem muito lá, men, véi De onde tu tira tanto dinheiro? Ai Ai O cara comprou muito lá, men, pra essa batalha Tu queria ganhar mesmo, hein Aí, gera Gera, foi Foi Nice Deu até aí Deu até aí Boa Deu até aí Felipe Felipe? Felipe Oi Que merda é essa, Felipe? Mano, você mandou Cala a boca Por que tu tá usando essa Aliás, cadê o frango? Uma boa pergunta É, então Ele não tá aqui Será que ele tá na barbearia? Onde é que ele vai parar? Não, peraí Eu ouvi um barulho Ah, tá Eu não tinha visto ele aí, véi Eu não tinha visto você aqui, mano Como assim? Você teleportou pra cá? Tu tem algum jutsu desse? Tem Então eu já me sei Isso aí, quem sabia Era só o Minato Mas tudo bem E aí, meu dinheiro? Dinheiro? Me paga Isso aqui é rio? Paga aluguel, mano Me paga Paga a batalha Me paga Isso serve, né? Não Não era só isso aqui, não Era 40 Era ter falta mais 40 A gente combinou 100 Olha Vai logo Vai, mano Paga Sai daí, Felipe Aê Agora sim Aê Agora sim Foi um prazer Fazer negócio com você, Frank E foi mais um prazer Ainda ganhar de um Hyuga Sem usar meu sharingan Muito obrigado, viu? Ai, tudo bem Olha como Vai continuar aqui Treinando? Tá Pô, na próxima Eu quero fazer um degradê Com risquinho, tá ligado? Cara, para de falar de cabelo Que porcaria, viu, mano? Beleza, Frank Na próxima A gente pode fazer uma revanche Se quiser apostar mais dinheiro Claro Dinheiro E eu posto Esse carinha aqui também Como assim? Ah, eu queria ganhar ele, velho Ué, mas ele não é de ninguém, mano Como assim? Ele ganhou, não? Não, mano Ele é só meu amigo ninja, velho Então, aí ele vai ser o meu amigo ninja Tá, pode ser Caraca, mano Obrigado, velho Felipe, por que tu já não vai logo com ele? Vai beijar o pé dele, vai, mano? Não, não, agora não Fica pagando pau Olha lá Você não paga pau Quer saber, mano? Vamos abatelhar você agora, Felipe O pé dele é mó peludo, velho Vamos abatelhar você Uma batalha de charingã Pra ver agora Como tá o nosso nível de força A gente já ganhou daquele cara Mano, eu tô com muito rio, velho Quando eu voltar lá na loja do tiozão do Lámen Mano, eu vou arrebentar de comprar coisa Tu vai ver Fora? Não, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ele tá ferrado, né? Eu tô prendendo no genjutsu Só porque ele fica pagando pau daquele cara Tá muito ferrado Vou prender no meu genjutsu agora Ainda mais que meu genjutsu tá quanto? Cara, eu tô ouvindo você conchechichando aí, tá? É, tu não tem orelha biônica? Você vai Você tava ouvindo só o conchechicho Mas sabe o que eu tô falando Eu tô ouvindo Quero que se dane Vamos lá no 3 Vai, 1, 2, 3 E valendo Vem, Felipe Ai Nossa Muito fácil Muito fácil Ah, já foi derrotado Eu nem precisi de usar Será que era ele mesmo? Ou será que era um clone dessa vez? Porque ele é cheio dessas, né? Ele usa a clone E depois volta e fala que é ele Ele fica usando o clone da batalha Eu vou procurar melhor Tenho certeza, mano Certeza que não foi tão fácil assim não É impossível que ele já tá fraco Vamos ver Pra cá nada Ah, tá ali atrás pulando É que safado, mano Sabia Você corre, hein, véi Você corre, hein, mano Você gosta de correr, né, cara Vai, vem de novo Quer saber de uma coisa, Felipe? Vamos ver se vai conseguir correr dessa, então Vamos ver se vai conseguir correr dessa, então Genjutsu E aí, Pagapau Cadê o seu frango agora? Pra cortar seu cabelo Mano Fala aí Vai ficar com os ninja aqui agora Te torturando Mano, você ficou torcendo pro cara o tempo todo Eu pensei que você ia torcer pra mim, véi Você tava torcendo pro cara Não Tu tá muito ferrado, mano Muito ferrado Você tá muito ferrado Muito Ai Você tá muito ferrado, mano Muito Você vai ficar aqui Mano, agora eu vou deixar você preso nesse genjutsu aqui Nem que eu tenha que ficar olhando pra você E te colocando de volta nele Uns três dias e três noites, véi Olha só Tá amanhecendo aqui, engraçado Fica vendo, ó Um Vai anoitecer de novo, ó Um Dois Três E Tchan Olha só Que? Ué, calma aí Ué Tá com o... Ah, tá Pensei que eu tava controlando isso aqui Esquisito Foi dessa aqui Foi inesperada Então É, amigão Vai ficar aqui agora Firmeza? Pra você aprender a parar de pagar pau dos outros Eu não paguei pau pra ninguém, véi Vou aproveitar da próxima Quando você voltar Vou colocar uma saia em você E vou... Já tava saia E vou raspar seu cabelo De novo não, cara Vai ter que colocar outra peruca Vou tirar essa peruca da sua cabeça aí Não é peruca, cara Depois você vai lá falar em... Em planta? Sei lá que porquê você fez Depois você vai lá falar com o frango O seu... O seu... Fial escudeira, tá? Cara, mas eu não fiz nada, véi Se dê... Boa sorte com os ninjas aí Hum Cara, idiota Bem que vai ser uma pena Tira daqui, véi Mais pra frente eu vou ter que dar um sumiço nele É É, foi legal por enquanto Felipe é uma pessoa boa Ele parece estar sendo um bom amigo pra mim Mas se eu quero liberar mais parte do meu Suzano Eu tenho que derrotar ele, né? Eu vou ter que, infelizmente Talvez tomar a vida dele Mas tudo bem É, tudo bem Tudo bem, tudo bem Eu acho que não tem problema nisso É só eu fingir e falar que ele foi numa missão muito difícil Quando perguntarem dele Eu vou ter que dar um sumiço nele a ver Eu vou ter que dar um sumiço nele a ver Eu vou ter que dar um sumiço nele a ver